Nada se compara Esqueço todo amor e tens por mim Eu erro tanto Esqueço tanto de você Faltam palavras Me restam lágrimas Pra tentar não te ver Eu não quero te perder Tu és o amor da minha vida E eu não posso Eu não posso te deixar Tu és o amor da minha vida E eu não posso Eu não posso Te deixar Nada se compara A imensidão Tua graça Não mereço Todo amor Que tens por mim Eu erro tanto Me esqueço tanto Tudo de você Me voltam palavras Me restam lágrimas Pra tentar não te ver Eu não posso Eu não quero Te perder Eu não quero Tu és o amor da minha vida Eu não posso, eu não me posso Se me deixar, que eu vença toda a minha vida Eu não posso, eu não me posso Se me deixar, eu não me posso Se me deixar, eu não me posso Se me deixar, eu não me posso Eu não posso, eu não posso te deixar Tu és o amor da minha vida Eu não posso, eu não me posso Se me deixar, eu não me posso Eu não posso, eu não me posso